Música Nós estamos aqui na 5ª Literária, hoje dia 30 de junho de 2011 Estamos aqui na Praça de Alimentação do Shopping Marangelo Aqui, ó, no município da Sérgio de São Música 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 Continuamos com a nossa 5ª Literária Nosso escritor homenageado é Dr. Carlos Gomes E o músico do mês é Mifilo do Samba, que daqui a pouco vai se apresentar Agora eu convido o poeta Marcos Arremola Essa expressão poética de Jacaraíbe, professor Jacaraíbe, que vai iniciar a declamação dos poetas O ser humano e a sociedade atual Deus, nos primórdios da criação, criou o mundo Desta criação nasceu os pássaros, os animais, os homens e a cultura Na evolução dos tempos, o homem aprendeu a desenvolver o raciocínio e através do mesmo inventou as máquinas e objetos para desenvolvimento de suas atividades Criou as ferramentas, tratores, aviões, trens, fábricas, máquinas pesadas, etc Com isso, se substituiu pelas máquinas O poder das máquinas passou a ser maior que o poder dos homens Apareceu o banheiro como fonte geradora da subsistência O dinheiro teve um poder de influência tão grande que levantava ou derrubava o nome Através da força do dinheiro, o homem destruiu matas, florestas, poluiu rios, o ar, o mar Em nome do desenvolvimento social e cultural de uma nação Povos se destruíam, nações se reerguiam à custa do dinheiro Mas, pobre do homem que habita nosso planeta Cresceu peito e ao mesmo tempo ficou cego Cego ao ponto de não enxergar Que no decorrer do tempo, após a destruição de tudo O vil metal, o pedaço de papel, não alimentará o homem Deixe a luz acesa, apague a cura do amantecer Não preciso deixe os degraus, só me levo ao calmo Essa vista enfada-me, cega-me esta neblina enrugada Corro muito e a estrada se distancia Não sigo mais o guia, meus olhos, o vento sufoca Essa multidão sopra-me a toca A espera corrói o que seria ainda pensado Minhas costas envergam com o fardo Todas as faces estranhas Aterrorizo-me como sem entranhas A mesa de tão lisa escorrega o copo até a divisa Da palma da minha mão Não faço a mima onde todos vão Também me encontro perdido Ouço somente o estalar do vidro Que corta a minha sombra Que está sinuosa e zonza Alguém me acuda A voz ficou muda Quero sair voando As águas estão quebradiças Exaurir-me Não serei mais risca Nadarei se for preciso deste chão de pedras Não fico mais nem um átimo Não consinto este nó na alma Consigo vislumbrar a alma Estou invisível Pisoteado Agora sendo conduzido Minhas alas reagindo Nem tudo está fino O que que é aí? É pizza? É pizza É uma família Pega a pizza aí A pizza aí grande Uma pizza grande aí E agora Vou escolher um último Uma última poesia aqui Deixa aqui Essa poesia É muito Eu vou cantar A minha amiga Berenice Mas essa poesia Não é minha É do pai Pra mim eu considero o pai Da poesia Vinícius de Moraes Muito bem Muito bem Soneto da fidelidade De tudo Ao meu amor Serei atento Antes Enquanto ao dele Sempre canto Que mesmo em parte Do maior encanto De ele se encante Mais meu pensamento Quero viver Em cada bom momento E em seu horror Espalhar meu canto E rir meu riso E derravar meu pranto Ao pensar Com seu contentamento E assim Quando mais tarde Me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Vire quem ama Que eu possa me dizer Do amor que tive Que não seja imortal Custo que chama Mas que seja infinito Enquanto dore Muito obrigado A dor de nossa cruz Tão calejado O homem já suporta O peso da cruz A dor É o fermento Que evolua E modela A estrutura Da tolerância Muitos se prontificam A roçar A cegueira Dos caminhos A coragem Do caminhante Se foge Na dor E pela cruz Os caminhos Estão propensos A cortar A forca Que cai Sobre os olhos Qual o limite da dor O que há depois da dor Depois das farpas A dor volta a enxergar A dor É a referência Da ação A ação É uma resposta A dor Toda ação É diretamente Sensacional Ao grau Da tolerância A dor A força Da dor A força da dor É suportar A fé Que nos aprisiona O maior desafio É controlar As forças Que dominam Os instintos Controlar a natureza É virtude Dos racionais A fera Rasgou as grades Só que está Para promover a paz Que seja assim Carpe em dia Viva o dia Bom Nesse momento Continuando Vamos convidar agora Levi Basílio Levi Basílio Nosso poeta Levi Basílio Que vai fazer Queremos registrar A presença De Mauri Jornalista Mauri Uma salva de palavra Mauri Obrigado pela presença Pessoal Tátia Borno Já falei Pedro Ceará O poeta Ceará Vera também Vera também Vera aqui com Levi Basílio Enquanto o vizinho Está arrumando o som Esse coração junto ao meu Ata-me tuas mãos Junto às minhas mãos Junto Quero sentir Amor 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 Deixe Seus lábios Junto Ao meu Amor E para deixar Amar Deixe Esse amor Seu Juntar-se Ao meu Intenso amor E ao teu amor Sentirmos A eternidade Boa noite Eu sou Vera Criatão De Nova Amor De Nova Amor Eu sou Deixe Para dizer Que te amo Para dizer Que te amo De novo Procurei A hora E o momento Mas eu Pude conter Os meus Aninhos Falou mais alto Do meu Sentimento Que te dizer Eu te amo De um jeito Que pudesse Sentir Toda a ternura Que teu coração Sentisse O efeito Do amor No meu olhar A candura Isso Tira Nada nos tira Só nos acrescenta Quem ama Se reconhece Na alma Homem então Deixe Que ser amado Será que a vida Não será fundida Verá A sua estrada Academia de Letras E Arte Da Serra Paulo Negreiro Secretaria Municipal De Turismo E Cultura Da Serra Representando A Berenice Cavari Jornal Tempo Novo E livraria Doce Saber Como patrocinadora Apresentar Apresentar o histórico Do Carlos Doce Doce Obteve Ainda jovem Um crescimento Rápido Na cultura Na educação Na política Na área jurídica Relembramos Na educação Destaque Do professor E fundador Do primeiro Ginais Do município Da Serra Como professor Diretor Da escola Normal Da Serra Na cultura Destaque Fundador Um médico Da academia E cultura Da Serra Também Há Atividades Culturais Liberta Na política Participou Ativamente Na política Serrana Na extra Das lideranças Importantes Como na linda Reincarnação Miranga Arino Gonçalves Getúlio Pimentel E outros Carlos Doce Foi fundador E presidente De partido De mobilização Nacional PMN Nesse momento Chamamos Aqui no palco Doce E a Berenice Tavares Representando O prefeito Sérgio Vival Para entregar Uma medalha Em honra Ao verão Que beleza Deixe ele primeiro Nesse momento Está sendo Nesse momento Pode Até a volta É isso É isso É uma honra muito grande Nós entregamos Nós entregamos Aqui nesse momento Agora Esse troféu De honra Ao médico A esse Inegável Professor E escritor Doutor Carlos Doce Pela sua Grande contribuição A história A história Desse município Da Serra Ele Que é uma Pessoa Que realmente Faz a história Da Serra Acontecer Com seu trabalho Com a sua luta E principalmente Com seu exemplo De grande Onde público De grande Cidadão Muito obrigado Vamos passar Para o doutor Carlos Costa Amém A gente fica Acessibilizado Em dia de noite Com homenagem Que a gente Não esperava Não Foi uma grande Surpresa E toda vez Que a gente Recebe Uma surpresa Dessa Evidentemente Que Os nossos sentimentos Se mexem E a gente Fica Profundamente Satisfeito E feliz Com essa Ideia E com este Momento Eu gostaria De Dizer Que Clério E Edilson Acompanhados Dos demais Que estão Presentes Tem Procurado Me fazer Um escritor Não sei Se mereço Realmente Esta Designação De escritor Porque é verdade Que eu escrevo Mas eu escrevo Muito trabalho Técnico Trabalho de direito Quando a gente É obrigado A trabalhar Diariamente Com todas As Com os recursos Necessários Mas como literato Eu confesso Que eu Estou devendo Estou devendo O amor Deuturico Estou devendo E as vezes Até Um momento Dessa natureza Um Um incentivo Dessa forma Que a gente Está recebendo Aqui hoje Pode até Contribuir Para que a gente Tenha Uma melhor produção Uma maior produção Na área literária Trabalhemos Confiantes No poder Mais Fora Sousa A bem da Serra Unidos Trabalhemos Pra poder Alcançar Vem Rediculso E A Do Do i